Música 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 Obrigado. eu tenho um cara de soudanis levante a smart abdulhamid mohammed as smart abdulhamid mohammed On a season-long bill From Al-Hilal Untusman Enti Sede me kachule wano E a sanatia Ako si apia Boi ni boi na shuneti Na wakachulo Mose boi ni beti na siyamela Akunwasi World Cup Wopibia kono Mumfo poi ni mele kotoko Enti kotoko Nkotone se Ya tono Wamebo 3 years 4 years No clever Amida me kachulo Ya kwa saraji ni long Niko eze kotoko Yeni number 3 Boi ni shuneti Oni mtere boi Enti This season Kotoko nama 3 problem Naa solve it Because obi a new opportunity Ever the Cavs total champions league You know You can see say This boy Is one of the best left back Diedru baabi Naa bengti imoru Yes Asmat And to Hamid Mohamed Ai Hilal Un dusman Adjoane kotoko In a long deal One year long Ano obi boi Opo vya Obe saako Eti Kotoko Opo Edi word best Kwa Kotoko Nyam fasubia Obe saako Ni parent club Eye Ali Hilal Un dusman Ama An Hilal Timu Adjoane Confirmation Naa baya Yantua so Yusef Ate Yes Yantua transfer Nesumamu Abantia Afil Togo Anakachon Seng Wapol Legon Sitizda Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não.